Que Deus tenha piedade de você, porque eu não vou Ela quer dizer, porque eu não tenho Ela não vai ter piedade de você, galera Fala, galera do Family Place! Hoje estamos aqui para fazer o mod da... Igreja Servant Servant mod Isso No modo rádio full wiki Exatamente, nós vamos fazer a semana inteira Na verdade, antes de tudo Desafio do like Hoje o desafio do like vai ser tão hard Quanto o nosso mod É só até dois Um, dois Duvido que você conseguiu Se você conseguiu, já deixa aí no comentário pra gente, beleza? Hoje a gente vai mostrar a full wiki, mais a música secreta E mais a música secreta Porque na verdade, Rodrigo, a gente gravou já esse mod Só que a gente gravou no Easy E aí todo mundo falou, cadê a música secreta? É, a música secreta é só no hard e no out E no out Galera, como vocês devem imaginar Como que a gente vai fazer pra passar no hard? Vamos contar um segredinho pra vocês A gente... eu vou no AS e a mãe vai no... Na setinha Nós dividimos Eu vou fazer uma parte e o Rodrigo vai fazer outra Pra gente conseguir passar, beleza? Então, bora pro vídeo Vai Vamos lá, Rodrigo Vamos lá Essa ainda que é... assim, não é tão difícil, né? É, é fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rodrigo já pulou as falas, as cutscenes ali Tem uma cutscene lá na música secreta Que eu não vou contar Adorei, tem uma cutscene que eu não vou contar Vamos lá 3, 2, 1, go Pode ser que a gente erre, né? Porque não é fácil, né, gente? Não, já a gente vai Não, pode ser que alguma fase ainda a gente... Ah lá, acabei de errar Só calar Ó, tá com o X É, mas eles nunca morrem, né? Nunca Porque a gente treinou, mas a gente não ficava falando, né? A gente ficava concentrado, né, Rodrigo? Vamos ficar um pouco quieto pra gente se concentrar, mãe E pra galera ouvir a música Beleza, galera, curte a música Galera, a gente também quer fazer uma competição de duplas, não é? No modo hard Cada dupla Né, eu faço dupla com um E aí o pai e o Gu A gente divide, faz duplas E aí a gente vê quem vai ser melhor nos modos hard, né? Ah, eu gosto tanto dessa musiquinha, sabia? Eu também Galera, eu não sou muito bom nossa dupla, mas até aqui, ó É, tem hora que eu também não pego muito bem as notas duplas Mas beleza, terminamos com nota A Quinze erros, Rodrigo Quinze erros Agora vamos para o próximo Aí ela já tá um pouquinho mais bravinha A carinha dela já Vamos lá Ixi, agora já ficou mais rápido, né? É no hard, galera Isso tudo Que a música secreta é só no hard e no out Só no hard e no out A gente vai tentar mostrar pra vocês Tentar não A gente vai mostrar pra vocês as abandidas Essa a gente não conseguiu passar no outro vídeo que a gente gravou nem no easy, né? Nem no easy Tenta, tenta, tenta Oh, é jeito Tenta 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 ym Eu gosto da música secreta galera. O Rodrigo amou a música secreta. E claro que a gente teve que jogar a Tabodilha galera. Sim, eu acho que ela é a mais difícil de todas. Olha galera, a gente teve que treinar bastante ela na Rodrigo. Teve, ela morreu muitas vezes. Muitas. E agora a gente tá tentando treinar em outros mods, né mãe? Sim, a gente quer trazer vários no hard pra vocês. A gente quer trazer... Galera, a gente vai demorar pra fazer o hard? Gente, o hard é muito difícil. A gente sabe que vocês estão pedindo muito, mas a gente tá treinando porque a gente quer trazer bem, né Rodrigo? É, a gente não quer que você... Olha, a gente fica conversando, a gente já não vai tão bem assim, né? Mas tudo bem. Passamos. Agora... Essa música... O nome dele é... Desse cara aqui ó, é Ruvie. Ruvie. É Ruvie. Olha lá. Olha lá, ela tá contando pra ele. E eles me derrotaram. Agora ele vem que vem bravão. 3, 2, 1... Tem uma parte que ele fala que esse é o último nome que o boyfriend vai ouvir provavelmente. FQN, né? Agora vamos concentrar, Rodrigo. Senão a gente vai perder. Metade, metade. Olha lá, a girlfriend tá com muito medo. Uhum. De vez em quando ela tá normal, de vez em quando ela fica com medo. Por que que ele usa esse negócio no outro olho dele? Acho que é o olho. Ah, deve ter algum motivo, né? Ó, ele já tá assim ó, com o olho. Já, ele já tá bem bravo inclusive. Uhum. E essa música a gente, quando pensa que ela acabou, ela não acabou ainda. Não, galera. Ela é um pouco longa. Ou seja, esse vídeo vai dar umas 15 horas. Nossa, a gente já tem 81 erros, galera. É muito difícil. Uhum. Se você tentar ela sozinho assim, sendo o jeito que a gente tá fazendo, porque todas as músicas a gente tá fazendo. Eu no AS e a mãe no WD. Isso, a gente tá jogando em dupla. É impossível, claro que não. Mas é difícil. Por favor, você sabe essa seta logo que eu, sem querer diminuir meu som. Ou diminuir meu som, galera. Sem querer. Acabou. 103 erros. 103 erros. Bastante erros. Agora sim, a música secreta que vocês tanto pediram pra gente. Não pula. Não vou pular. Desculpa, Sarge. Desculpa. Desculpa. Ai, ela ficou brava. Ficou. Porque tem uma parte que ela fala assim, Que Deus tem a piedade de você. Porque eu não vou. Ela quer dizer, porque eu não tenho. Porque ela não vai ter piedade de você, galera. Olha lá. Ela é brava. Ó, mãe. Você percebeu? Ó, tá rabiscado. Olha, tudo rabiscado. De tão brava que ela ficou. Vamos lá. Ela tá muito brava. Muito. Tchau. 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 Tchau, minha filha. Vai perder, não vai ser pra você dessa vez. É verdade. Né, mãe? Não, nós estamos melhor Boyfriend ganhando Galera Se vocês quiserem A gente traz a semana 7 também Né, Mãe? Sim, nós precisamos baixar ela, né? Você sabe que, Rodrigo O site não aguentou Quando eles anunciaram a semana 7 O site caiu De tanta gente que esteve baixando E a gente não baixou, então a gente precisa ir atrás agora Eu não sei se o site já voltou a funcionar Você acredita, Rodrigo? Oh, estou errando todas Ah, vai Pelo menos eu não errei Pelo menos ela continua com o olho X Sim Galera, e depois que você desbloquear Essa música aqui Ela já fica desbloqueada Você não precisa Sim, sim No Freeplay, sim Mas se você for jogar no Stories Você tem que fazer todas as músicas Sim, mas ela desbloqueia lá no Freeplay Somente no Hard ou no Alt, né? Sim Você não joga ela no Mid e no Normal Você joga ela somente no Hard A Hard, Alt A e Alt Sim A... Tchau, tchau! POR F snazinha! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Miga, não foi pra você não Desculpa, não deu Servant Desculpa E é isso, não é mesmo, Rodrigo? Então conseguimos completar uma semana inteira No hard E é no mod que vocês pediram Essa versão é um tutorial Que coisa, né? É isso, né, galera? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E escreva aí nos comentários quais modos mais vocês querem ver Antes, vamos mostrar o nome dela aqui O nome dela é gospel Então é isso, galera Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau